O Retroid Pocket 2 e o Retroid Pocket 2 Plus foram um sucesso, mas agora vazou um vídeo do Retroid Pocket 3. Será que esse aparelho vai fazer tanto sucesso quanto os seus antecessores? Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. O Retroid Pocket 2 Plus foi um sucesso tão grande que a galera não via a hora de receber mais informações sobre o Retroid Pocket 3, que já está muito atrasado. Ele foi anunciado há mais de um ano atrás e até agora nós não tínhamos nenhuma informação. Porém, vazou um vídeo promocional do aparelho e nós vamos conseguir ter um pouquinho mais de informações, ver o design do aparelho e as cores disponíveis. Então bora dar uma conferida nessa matéria, mas antes já deixa aquele joinha para fortalecer aqui o canal, se inscreva se você é novo por aqui e aciona o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu estou aqui no site do Retrododo, uma atualização, né? Ele já vinha noticiando sobre o Retroid Pocket 3 já há algum tempo e tem uma atualização aqui de ontem, do dia 27 do 7. Primeiramente, a gente tem essa imagem aqui com as cores disponíveis, sendo o amarelo, rosa, preto, um azul bebê, um azul bem clarinho, o roxo e o branco, que na minha opinião está o mais bonito. Gostei demais desses botões coloridos. Vamos dar uma olhadinha aqui no que o Retrododo fala sobre o vazamento do Retroid Pocket 3. À medida que nos aproximamos da data de lançamento, que ainda é desconhecida, né? Mais informações estão sendo vazadas sobre o próximo Retroid Pocket 3. Ontem, dia 27 de julho de 2022, chegou aos nossos conhecimentos que um vídeo promocional vazou, mostrando o que poderia ser o próximo Retroid Pocket 3. Aqui tem um tweet do Retrododo que fala, né? O tweet abaixo apresenta o vídeo promocional que há rumores de ser oficial. Então, por enquanto, não se tem certeza se realmente esse vídeo é um vídeo oficial. Vazou, aparentemente parece ser, sim, oficial, mas ainda é um rumor. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo, ó. Então, vamos lá, ó. A qualidade do vídeo não está tão bacana, afinal foi postado no Twitter. Mas o aparelho está bem bonito, né? Como a gente consegue ver, bem arredondado. Diferente do que foi o Retroid Pocket 2 e o Retroid Pocket 2 Plus, que era bem quadradão. E é um vídeo simples, mas que deixa aí um gostinho de que o aparelho vai ser um aparelho aí bem bacana. Olha só. Ele lembra bastante o Switch Lite. Deram uma ancada aqui nesse direcional também, né? De colocar o direcional aqui embaixo. E eu gostei desse branco. Embora, se a gente for perceber, tem uma cor que não está aqui, ó. Ó, essa cor aqui é branco com os botões roxos, né? Essa cor não aparece lá no final. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui a traseira dele. Mas eu acho que não vai dar pra ver. Chira bem rápido, né? Olha lá. Não chega a mostrar a traseira. Mostra de relance. Mas não tem... A gente não consegue pegar informações. Então, aqui, ó. Seis cores. Mas, como a gente viu, tem uma outra cor que não está aqui. Então, acredito que sete cores no momento. Ou vai vir com a possibilidade de trocar as cores dos botões, né? Pode ser que seja isso também. Porque ele era branco e temos o branco com botões coloridos aqui. Pode ser que venha com um conjunto de botões adicionais pra gente poder trocar. Como você pode ver, ele mostrou um novo visual que se aproxima das imagens vazadas no topo do artigo. Então, se você quiser ver todas as notícias que saíram sobre o Retroid Pocket 3 desde os primeiros rumores, eu vou deixar a matéria aqui. Você pode ler lá do comecinho. Tem um vazamento que foi o escopo do aparelho. E esse vídeo aqui, ele bate, ele condiz bastante com os primeiros rumores. Ele vem nas cores amarelo, branco, rosa, preto, azul e roxo. Possui dois manípulos analógicos, botões de ombro, empilhados em uma concha curva e arredondada para maior conforto. Essa imagem abaixo, que também vazou, mostra o tamanho do potencial dispositivo. Olhando assim, ele tá aparecendo pra mim o RG351P, né? Não sei se vocês tiveram a mesma sensação que eu, mas ele tá aparecendo aqui, principalmente essa cor, né? O RG351P. Como você pode ver, será um portátil compacto e horizontal com menos de 20cm de largura. Semelhante ao Nintendo Switch Lite e o iOdin. Pessoalmente, acho que este é um ótimo trabalho. E torna o portátil leve e um candidato perfeito para ser portátil de transporte diário. Aqui também, supostamente vazou uma imagem do manual do usuário, ó. Como acontece com qualquer vazamento, toma essas informações com uma pitada de sal, né? É a tradução aqui do Google, ele tá falando pra tomar cuidado que por enquanto não tem nada de oficial. E ele complementa falando que ainda não tem informações sobre as especificações, preço ou data de lançamento do dispositivo. Mas que ele espera que o aparelho possa rodar até GameCube e custar 149 dólares, né? Ser lançado até o final do ano. Essas são as informações que nós temos. Será que ele vai rodar só até GameCube? Sendo que o Retroid Pocket 2 Plus, ele já faz isso, né? A galera consegue emular até Playstation 2. Seria bacana ver um aparelho Android mais parrudo, onde a gente conseguisse, né? Ter uma boa emulação com os emuladores mais potentes, poder rodar jogos mais pesados. Genshin Impact, um Fortnite, conseguir rodar Diablo Immortal. Seria muito bacana. Afinal, o Poukid X18S, ele já faz isso. Mas sabemos que o design do Poukid X18S não é dos melhores. Seria muito bacana ter um aparelho horizontal com um Android potente, pra poder rodar a maioria dos jogos mais pesados de Android. E aí, o que vocês acharam desse suposto rumor? Vocês curtiram o design do Retroid Pocket 3? Deixa aqui nos comentários pra mim. Pessoal, espero que vocês tenham curtido mais essa notícia. Já deixa aquele joinha pra fortalecer. Se inscreva se você é novo por aqui. E aciona o sininho pra não perder nenhum vídeo. Eu sou o Lukita, e esse é o Pocket Hype. A gente se vê numa próxima. Valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON